Prime, personalité, select, singular e entre outras contas de alta renda, média renda também, banalizados. Júnior, e agora, o que vai acontecer? Mas, essa onda de aprovação aí de contas alta renda, como que faz para aproveitar e entrar nessa onda aí de alta renda? E três, a terceira pergunta, vale a pena ainda ser conta alta renda aqui no Brasil? Nós vamos falar sobre isso. Ultimamente, está banalizado. Praticamente, qualquer um que quiser, pode ser Prime, select ou personalité. Fala a verdade para vocês, está assim, banalizado, está liberado para geral. Júnior, você afirma que está liberado para geral? Sim, galera, está liberado para geral. Bradesco liberou abertura de conta para geral no Prime, personalité para geral no Prime, select nem se fala. Nós vamos falar sobre esse assunto no vídeo de hoje. Mas, antes, tenho que falar para vocês aqui da PortoSeguro, que está aprovando extremamente fácil. Fechando o seguro alto, você pode estar ganhando um desses cartões de crédito. Chama no WhatsApp aí, que pode ser seu, tá bom? Eu sou corretor PortoSeguro, linha completar-se de seguros, aumento de limite, produtos. Podem me chamar aí, que eu posso fazer para vocês, beleza? Então, vamos lá, galera, o que acontece, hein? Dê aquele like, por gentileza, não custa nada. Também tem o nosso site, para quem quiser cartões aprovando fácil, na descrição do vídeo, nem se fala que tem cartão aprovando praticamente todo mundo geral em massa aí, beleza? Gente, segmento alta renda aí, né? Vamos responder. A primeira pergunta, banalizado? Sim, o alta renda hoje está banalizado. Todos os bancos aí estão liberando, inclusive, de graça, essa onda aí de alta renda, tá? O Personalité, ainda ele é um pouquinho mais exclusivo que os demais, mas o resto, tudo igual. Hoje, se você baixar o aplicativo do Bradesco, iniciar o processo de abertura de conta, você já consegue, se automaticamente, se você coloca uma renda superior a R$10.000, já aparece lá a cesta Prime. A cesta que aparece lá é realmente o Prime, inclusive, o meu sofreu o upgrade para o Prime, certo? Dois, Personalité também, link na descrição do vídeo, da abertura de conta Personalité de graça, você pode ser Personalité e, inclusive, de graça pelo app, também, né? Mas o Personalité ainda, ele vem cobrando na frente aí, ele é um pouquinho mais chato, né? Terceira opção também que nós temos, galera, que temos que ficar de olho, olho aberto também é o Select. Select está liberado para todo mundo aí, esse daí não precisa nem comprovar a renda, simplesmente já está lá liberado. Mas o que tem esses segmentos em comum? Está liberado para geral fazer a solicitação. Nós temos o Alta Renda da Caixa, que é o chamado singular segmento Alta Renda da Caixa, que ele vem sendo, as pessoas estão sendo convidadas para esse segmento, tá? Que é esse segmento aí, Alta Renda. Por fim, vamos responder a penúltima pergunta. Júlio, como entrar nessa onda de Alta Renda? Ou você acessa o aplicativo e faz dar o upgrade ou a abertura de conta, ou o que você pode fazer também, que eu acho bem interessante, tá? Que vocês podem estar fazendo, vamos prestar atenção aqui, o que eu acho, assim, muito interessante também, é você movimentar a sua conta até você chamar a atenção do banco e virar essa conta de Alta Renda. Como eu fiz, tá? Eu sou antigo aí na maioria dessas contas e virei aí Alta Renda de Graça. Singular na Caixa, virei Prime no Bradesco recentemente, fiz um vídeo falando sobre isso e também, né, já fui Select, extremamente fácil, virei Uniclass também como convidado. Acredito que se eu movimentar lá um pouquinho, eu já pego diretamente aí o Personalité, o Personalité Black aí, né? Mas vamos lá, gente, a terceira pergunta, como entrar nessa onda através disso? Júlio, de graça? Sim, muitas vezes os bancos estão liberando de graça. O Itaú ainda, ele pega um pouquinho em liberar de graça ali, tá? Mas ali a gente dá um contorno. Por fim, nós temos o quê, galera? Por fim, nós temos aí, vale a pena? Gente, qual que é o diferencial dessas contas Alta Renda? Atendimento exclusivo, digital, via WhatsApp, telefone, via gerente, TEDs ilimitados, né, que essas contas aí vinham oferecendo com o tempo. Depois, o quê que essas contas tinham em comum? Limites altos, exclusivo, cartões aí voltado para esse nicho, citar aqui o Gradesco, como a Max e entre outros aí. Porém, dentro desse segmento, existem segmentos, segmentos dentro dos segmentos. O Prime tem o Prime Top Tia, o Prime Plus, o Prime Essencial e por aí vai. Junto, todas essas contas, eu consigo o pacote de graça? Sim, eu posso provar para vocês, como eu fiz o vídeo mais cedo, explicando sobre o Prime, que o Prime fez o upgrade para mim, de graça. Eu não pago R$1,00 lá, isso é o Prime. O Uniclass também, agora já o Itaú, ele engasga um pouquinho para liberar para vocês aí de graça, tá bom? Olha, gente, voltando ao assunto, vale a pena ter essas contas de Alta Renda? Alta Renda, pagado jamais vale a pena, porque não vai fazer tanta diferença para você, tá bom? Na sua vida. Agora, se você sofreu upgrade de graça, é mais uma ferramenta que você pode estar trabalhando, né? É mais uma ferramenta ali que você pode estar usando. Para quê? É mais essa ferramenta aí para você simplesmente aí melhorar o teu relacionamento, tá certo? Então, respondendo a pergunta da Thumb e-mail, tá liberado para geral? Tá liberado para geral, pois nem renda comprovada é necessário para ser nesse segmento. Show? Conta aí se você já foi um desse segmento, ou você pretende, ou você automaticamente o Prime mudou para você, ou o Select, ou tanto faz. Isso aí não vai interferir, conta nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.